E vou continuar jogando com essa arminha aqui, velho. Cadê? Cadê? Cadê o outro cara? Cadê o outro cara? Vamos devagar jogar uma granada aqui só pra... Olha, ele tá ali. Ele tá ali, velho. Ó, viu? Deu hit e marcação. Uh, double kill. Meu Deus, sai da frente, sai da frente. E aí, galera? Estamos aqui de volta no Warface. Pois é, velho. Estamos de volta no canal, né? Tive uns três dias aí, digamos que, de descanso, né? Então, não é nem descanso, tá? Caralho. Foi mais pra eu refletir mesmo, tá, galera? Ah, o cara tava ali só esperando. Merda. E estamos aí de volta. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Os motivos de eu não ter trazido o vídeo, galera. Eu já falei mais ou menos no vídeo passado aí, lá da curva do desânimo, desmotivação. Se vocês olharam no canal aí, vocês vão ver. Quem não viu, né? Só que tem mais coisa, tá? Tem algumas coisinhas a mais. Eu prefiro não contar aqui agora. Tô com essa shot aqui, a Utas. Morrei. Utas. Como é que é? Utas UTS 15. O que que acontece? Eu comprei essa arma por um dia, cara. Então, eu vou ter que aproveitá-la bastante aqui, tá? Ó. Morreu. Morreu. Merda. Tô meio ralfadinho. Não, nem tanto, né? Tô um pouquinho ralfadinho aqui, mas... Vamos lá, vamos lá. Ah, morri na faca. Que safado. O volume tá muito baixo pra mim, mas é no meu controlezinho aqui. Beleza. Os motivos que fez eu não trazer vídeo, além de eu querer dar uma descansada... É um negócio que eu não quero muito expor, tá? Então, fica aí a dica. Se quiser saber direitinho, me pergunta no Twitter lá, no arroba dos broads, que talvez eu fale por DM, alguma coisa assim. Alguns já sabem até. Mas... Não é assim tão simples não, tá, galera? Merda! Quanto é que eu tô? 9 barra 4? Caralho! Eu evoluí aqui de patente. Eu acho que eu subi de servidor, tá vendo? Ó, todo mundo com patente alta. É... Isso pode ser um problema. Ou não. Mas vamos lá. Vamos tentar viver, né? Tem que... Vida tem que continuar, galera. A gente vai subindo de patente, tá certo. A gente tem que jogar com a galera do nosso nível. O grande problema é que a galera do nosso nível vai ser tudo tryhard, saca? Eu não vou jogar com quem tá começando o jogo agora e tal. É... Pra quem gosta de matar, é ótimo jogar com quem tá começando. Mas... Pra quem gosta de um nível mais alto de competitividade, cara... Ah, caralho! Aí é ruim. Outra coisa, eu liberei a AK-47. Ela dura. Ela vai ficar comigo durante 7 horas. Então, eu devo gravar ainda um vídeo com essa arma. Já, já. Mesmo não saindo por agora, né? Eu vou deixar estocado aqui. Porque tem que aguentar. Eu tenho que aproveitar essas 7 horas. Eu acho que foi assim que eu subi. Nossa! Assim que eu subi de patente aqui, eu ganhei ela. Apesar de que eu tava fazendo missão do co-op. Só que... Eu imagino que não tenha sido co-op, não, tá? Nossa! Me matou, cara. Eu não consigo ver qual é a arma... Pela... Pela... Pelo que o feed ali, saca? Sou meio noobzinho nesse jogo, galera. Eu jogo mais pra gravar mesmo. Só que esse é um dos únicos jogos... Caralho! Que eu jogo um pouquinho antes, sacou? Pra gravar com a mira já um pouquinho... Treinada, por assim dizer. Então, é um dos únicos que eu não venho cru total. Na maioria eu tô... Como assim? Nossa! Ué! Eu não entendi. Será que foi lag? Deve ter sido. Deve ter sido lag, cara. Eita! Será que o cara morreu igual eu ali? Ficou espantado? Ou foi esse cara que me matou? Opa! Levei alguém aqui. Essa foi boa, diz aí. Eu ia... Nem vi o outro que eu matei. Não sei. Acho que foi esse cara aí dando um miguezinho... Pra falar que não é hacker. Tem um cara ali em cima. Aí corre! Outra coisa. Eu ia gravar o Corre Berga. Eu não sei se eu falei isso no começo do vídeo. Eu tô com a sensação que eu falei isso no começo do vídeo. Mas eu quero estar no estado de espírito melhor pra gravar, cara. Porque o Corre Berga é muito legal. É muito frenético. E se eu não estiver bem... Não vai ficar legal, sacaram? Eu tô bem, tá, galera? Eu tô bem. Eu só não tô... Ah! Eu só não tô muito feliz, saca? Acontece, velho. Frescura. Sabe como é que é, né? Inclusive, esse jogo... Essa gameplay deve estar saindo no domingo. E eu já tenho... Tudo programadinho. Aqui, ó. Toma. Mudei na sua cara. Estraguei o velório, como diria o mestre Zig. Ai, velho. Esse cara não vai parar de camperar ali. Não, Jesus. Acho que ele tá com a mesma arma que eu, hein? Só sei que depois que eu jogar isso aqui, eu vou gravar com a car... E vou continuar jogando com essa arminha aqui, velho. Cadê? Cadê? Cadê o outro cara? Cadê o outro cara? Vamos devagar jogar uma granada aqui só pra... Ó, ele tá ali. Ele tá ali, velho. Ó, viu? Deu hit e marca, só. Uh! Double kill. Meu Deus. Sai da frente, sai da frente. A shotgun é bom que a gente raramente precisa colocar o ADS. Pra quem tem a mira ruim, velho, é só ouro. Eu já falei, né? A shotgun é muito noob friendly, né? Qualquer um consegue matar bem se jogar com shotgun. Só que tem que saber um pouquinho, né? Você tem que pelo menos saber se movimentar um pouco, chegar um pouco mais próximo dos inimigos. Isso que eu fiz aí agora foi meio burrice. Esse meu... Essa que eu morri aí, que vocês viram morrendo. É... Porque eu tava tentando matar o cara meio de longe. Eu deveria ter ido corrido pra frente dele mesmo. Na direção... Ó, isso aqui tá longe. Isso aqui tá longe pra shotgun. Sacou? E outra coisa importante é conhecer o mapa. Porque você conhecendo o mapa, você tem as rotas, né? De encontro com... Com os inimigos mais fácil. E eu não conheço o mapa aqui, não. Eu vi que tem gente ali na esquerda. Pra ali, ó. Aí! Não era pra ter dado tiro, não, caralho. Tem gente pra cá. Vou entrar no carrinho aqui. Cadê? Ninguém... Ai, caralho! Nossa! Esse aqui foi bonito. Cadê? Cadê o outro? Tava ali em cima. Foda-se. Nossa! O Depa! De novo esse cara me matando. Cara, eu tô com o meu... Meu mousepad muito sujo aqui. Tô agoniado. Toda vez que eu morro, eu dou uma limpadinha dele aqui. Porque agora que eu reparei o quão tá sujo. Sai, desce. Desce, bugado. Aí! Ó, ninguém entrou aqui. Então, aqui na esquerda, eu vou... Na esquerda, eu acho que não vai ter ninguém também. 3D ali. Vai ter um brother aqui, ó. Mas não é uma boa, velho. Vamos descer aqui? Eu já vi que aqui... Calma, cara. É amigo. Dá no carrinho aqui, ó. Já vi que tem gente aqui. Morreu. Opa, granadinha. Mas foi do outro lado, então... Ninguém. Ninguém aqui, brothers. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá. Aqui... Pera aí. Só se for na parte de cima, né? É, na parte de cima. Aqui, ó. Ai, caralho. Quase que eu... Tá vendo? Às vezes é melhor não... Não mirar, cara. Às vezes... Grande maioria das vezes é melhor não mirar. Meu Deus. Ai, caralho. Nossa, eu atirei, velho. Não pegou. Não deu nem hitmark, velho. 18 barra 14. Pois é. Eu não sei se eu deveria ter treinado mais. Não sei. Porque... Ah, outra coisa. Beleza. Eu treinei. Mas é a primeira vez que eu tô jogando com essa shotgun aqui gravando. Então, eu não sei mais ou menos como é que ela funciona. Já vi que... Tipo, a média... Nem a média distância ela resolve. Mas a curta ela destrói, velho. Nossa. O cara me deu um headshot. Que safado. Tá acabando, galera. É... Se gostarem, não esqueçam do feedback, tá? Aquele velho like e comentário. É... Vocês têm alguma sugestão de arma pra eu trazer? Se é interessante ir co-op? Se tiver alguma ideia aí de... Principalmente de arma, tá? Pra eu trazer. Coloca aí nos comentários. Eu já trouxe... É... Já trouxe várias assaltes. Eu acho que eu não trouxe nenhuma submachine, não. É uma boa trazer uma submachine no próximo vídeo. Já trouxe até sniper. Agora eu tô de shotgun aqui. Então, se tiver ideia, fala principalmente o nome das armas. Porque tem muita arma nesse jogo. E eu não tenho muita ideia, assim, das armas que vale a pena usar, tá? Vamos esperar aqui que os brothers vão vir aqui. Ó... O cara tava esperando igual eu. Tipo assim, vai, vem que eu vou. Vem que eu vou ou... Você vai morrer, velho. Deixa eu vir por aqui. Então, eu gostei aqui, ó. Já desço aqui igual louco. E acabou. Beleza, galera? Então é isso. Conto com a ajuda de vocês. Se eu ainda pareci um pouco desanimado, mil desculpas. Ainda tô me recuperando da minha frescura. Isso aqui é frescura, galera. Sabe como é que é, né? Foi mais de um ano aí, passando por dificuldade. Passando por cima disso. Ainda continuei sempre bem humorado, né? Independente de como eu estava. Independente do que tava acontecendo. Eu sempre tava animado. Mas dessa vez eu meio que, né? Não consegui muito, assim, ficar animado não. Mil desculpas por isso, tá? E eu espero que isso não se repita. Beleza? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem na paz. Até mais. E até o próximo vídeo. Falou. E até o próximo vídeo.